A missão do curso de jornalismo da Universidade Positivo O curso de jornalismo é formar jornalistas com abrangentes conhecimentos gerais e humanísticos, capacitação técnica, espírito criativo e empreendedor, sólidos princípios éticos e responsabilidade social que contribuam com o seu trabalho e para o enriquecimento cultural, social, político e econômico da sociedade. Está começando mais um Tela 1. Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir. O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão. A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana. Olá! Está começando mais um Tela 1. Terça-feira muito esperada pelos brasileiros, dia de estreia na Copa do Mundo. Hoje é dia 15 de junho de 2010. Confira os destaques da edição de hoje. Brasil vence a Coreia do Norte por 2 a 1. Cursinho pré-vestibular gratuito promete acessibilidade para moradores de comunidades carentes. Iniciativa da Prefeitura de Curitiba de trocar lixo reciclado por alimentos frescos é econômico e ajuda o meio ambiente. Essas e outras notícias você confere agora no Tela 1. Tela 1 que hoje é reduzido por causa dos expedientes modificados em função da Copa. A população brasileira está em festa. A seleção venceu por 2 a 1 a partida de estreia na Copa do Mundo contra a Coreia do Norte. Os autores dos gols foram os jogadores Michael e Elano. O jogo foi realizado no estádio Elis Parques, em Joanesburgo. Para entrar em qualquer curso superior é preciso passar por um processo seletivo. Mas para passar no vestibular é quase indispensável fazer um curso preparatório. Uma mensalidade nos chamados cursinhos em Curitiba pode chegar a até R$ 800. Por isso, a ONG Ação convoca professores voluntários e oferece pré-vestibular gratuitamente. A ONG Ação existe há 10 anos com a intenção de oferecer cursinho pré-vestibular a alunos de baixa renda. Procurei porque eu não tenho condições de pagar um curso e a ONG é gratuito. Então, por causa disso, procurei a ONG. Os alunos passam por um processo de seleção que envolve uma prova de conhecimento gerais e uma entrevista socioeconômica. A ONG é formada por professores voluntários que doam a maior parte do seu final de semana para contribuir com o futuro dos jovens que buscam o melhor para suas vidas. Bom, a diferença que você sente nos alunos, a gratificação deles, o quanto eles são gratos pela gente disponibilizar o nosso horário, o nosso, posso dizer, no horário que a gente está descansando para vir aqui dar aula para eles. A gente percebe isso na gratificação, o quanto eles são gratos por isso. Além das aulas, a ONG ainda oferece auxílio aos alunos indecisos, disponibilizando orientação vocacional. Até, inclusive, a ONG ofereceu a oportunidade de a gente poder fazer uma orientação vocacional e eu estou fazendo agora, então está sendo muito bom, né? Nesse sentido também. Para os professores, o envolvimento vai muito além do ensino. Desde a minha formação, eu queria, eu estava interessado em fazer um trabalho voluntário, certo? E eu sabia da ONG. E eu junto essa necessidade, esse prazer de dar algo a mais para alguém, certo? Com o prazer de dar aula. E assim começou a minha história aqui na ONG. As aulas ocorrem em um prédio cedido pela FIEP aos sábados e domingos, das 8 da manhã às 8 da noite. Se você se interessou pelo cursinho, vá até o escritório da ONG, que fica na rua Voluntários da Pátria, 4758. Só uma estreia do Brasil para esquentar esse clima de Curitiba, não é mesmo, Miguel? Isso mesmo, Rodolfo. E pelo jeito, só a seleção para esquentar a Curitiba mesmo. Isso porque a previsão é de mais frio para a capital. Para quarta-feira, as temperaturas continuam estáveis. O céu pode ficar mais aberto em Curitiba, mas o frio ainda aparece. As temperaturas variam entre 23 e 9 graus. No litoral, apesar do frio, não há previsão de chuva. A mínima fica em 15 e a máxima em 25 graus. E por falar em frio, o mau tempo deixou o Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, fechado por 11 horas. Os passageiros vêm sofrendo por causa da má condição do tempo. Desde segunda-feira, segundo a Infraero, 13 voos já foram cancelados desde então. No próximo bloco, veja como o lixo pode virar moedas de troca para alimentos fresquinhos. O Tela 1 vai para um breve intervalo.